Momento Positivo Altice Nós temos trabalhado muito na capacitação e na qualificação do Recurso Humano em grande relação e em grande parceria com as universidades, com os politécnicos, mas também com os startups. Assensivelmente, há dois anos e meio começámos com academias de código e nessa procura desse talento apareceu-nos o João, que era um rapaz que trabalhava nas bombas de gasolina, que tinha o 9º ano como formação de base, mas que nos testes destacou-se brutalmente. E hoje tem a sua vida completamente alterada, trabalha numa multinacional de desenvolvimento de software. Sem dúvida que o meu momento positivo é termos a consciência que estamos a promover um país mais coeso e a igualdade de oportunidades entre todos os nossos cidadãos.